Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos! Último dia aqui na cidade de Belton, vou voltar pra Dallas hoje e aí bem provavelmente nós voltaremos pra cá na semana que vem. Mas vamos começar nosso dia, vamos lá tomar café da manhã e let's go! Bom dia, princesinha! E bom dia, bom dia, bom dia, seu barba! Chegamos, hein? Chegamos! Good morning! Vamos lá pra mais um dia aí, acompanhar a Carolzinha no dia dela, no daily vlog, porque nós vamos ter que trabalhar. É isso aí! Vamos passar aqui na ponte, sobre o rio que divide a cidade de Temple da cidade de Belton. Temos a opção de virar pra direita e ir pela highway ou virar pra esquerda e ir por dentro da cidade. Eu vou escolher ir por dentro da cidade, assim a gente conhece um pouquinho mais aqui das entranhas dos lugares que a gente está. E é legal porque tem bastante sítios, ranchos, chácaros por aqui, então é bom pra gente também conhecer a localidade. Let's go! Olha só esse rancho aqui, que lindo! Que legal! Deixa eu ver direito, tá parecendo um condomínio, na verdade, mas bem bonito, ó, com uma pegada rural. Olha que show! É um condomínio, ó, portão fechado. Ou é uma chácara de alguém, né, que eu vi mais de uma casa ali. É uma casa só, de uma pessoa só. Muito massa! As casonas em construção aí. E aqui eles constroem tudo em madeira, porque é bem mais barato. Madeira, depois passa o drywall por cima e aí faz essas casonas. E elas não custam muito pra construir, por isso que eles constroem rapidinho e várias. E agora a gente está na cidade de Temple, no Texas. Essa cidade tem 85 mil habitantes. Aqui no sudoeste do Texas, essa é a quinta maior cidade, com o maior número de médicos especialistas. Então, vamos lá, uma voltinha aqui em tempo e vamos lá comigo. Antes de mais nada, temos que passar aqui no banco. O banco abre às nove, então, assim que eu sair daqui. Nós vamos dar uma voltinha em Downtown Temple. A gente já está aqui na cidade de Temple e vamos lá em Downtown. Dar uma voltinha no centrinho, até a Eloá também chegar na hora do soninho dela. E a gente zarpar pra Dallas. Nós saímos ali da agência do banco, agora eu vou passar aqui no ATM. E é rapidinho. E aí sim, nós vamos abastecer o carro, porque ó, já estamos na reserva. E segunda função do dia, depois do banco, 2,89 a gasolina. Vamos abastecer o poçante aqui, já ficar pronto pra na hora que a gente zarpar pra casa. A gente ter a gasolina que a gente precisa, 2,89. Sempre tem três opções aqui. A regular, que é a mais barata, a média e a premium. Então, vamos encher o tancão. Só pra constar, deu quase 45 dólares por 15 galões de gasolina. Chegamos no Downtown de Temple. Ainda está cedo por aqui. Pra vocês que não sabem, as coisas no Texas costumam demorar pra abrir. Os comércios, as lojas. Lá em Dallas, por exemplo, a maioria do comércio abre às 10. E essa daqui são as casas nos arredores aqui do Centrinho. O Centrinho é bem pequeno. Apesar dessa cidade aqui ser um pouquinho maior, e as cidades em volta, né, serem a região metropolitana, o Centrinho aqui é bem pequeno e não tem muita coisa, não. Aqui é a rua principal. E vocês podem notar que tem pouquíssimas coisas abertas. Agora são 9h39 da manhã, certo, minha conversadeira? E todas as portas fechadas. A cidade de Temple está em reforma. Tudo pra reformar aqui, ali. Tá bem pacata a cidade, quase tudo fechado. Alguém tá ficando com sono aqui atrás, hein? Aqui em Temple acabou a nossa trip. Agora vamos fazer a nossa trip de volta pra Dallas. Na volta pra Dallas, aqui na Interestadual 35, estamos parados. Temos um acidente aí, já passou polícia aqui do lado. Aí no GPS tá marcando 8 minutos de atraso. Eita, pelo jeito o negócio foi feio, pessoal. Até helicóptero aqui, ó. E o trânsito paradinho ainda. Ai, ai, ai. Eu querendo aproveitar pra fazer a viagem enquanto a nené dorme, tô perdendo esse tempo aqui com o trânsito parado. Ai, meu Deus. As mães me entendem, né? Quanto mais a gente tiver que fazer viagem, essas coisas, na hora que os bebês vão dormir, é o horário ideal. Mas aí a gente tá aqui perdendo esse tempinho precioso que a gente podia estar na estrada parado no trânsito. Depois de uns 15 minutos, o trânsito andou. E esse motoqueiro que tá aqui, ó, do lado do acostamento, ele veio a milhão aqui do lado, nem deu tempo de filmar. Ixi, olha, pelo jeito foi acidente com moto e ele veio encontrar os parceiros dele. Sei lá, é do outro lado da pista que aconteceu isso. Não sei, não sei se tem esse trânsito aqui envolvido, acho que não. Porque os trânsito param assim quando tem muito congestionamento que não compensa ficar dirigindo. Mas enfim, não era nem na nossa pista o acidente. Mas vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos que liberou. Olha o equipamento aqui nesse trânsito. Uau, esse aqui é oversize load, hein? Esse é bruto. Olha, lá em cima da placa, ó, um caminhão de verdade lá em cima da placa, tá vendo? Os caras são muito malucos, né? Mais um do mesmo aí, ó, o mesmo equipamento. Estão viajando juntos, os dois brutões. E aí o estradão todinho pra nós, pessoal. Vocês querem ver como é que se transporta uma casa móvel aqui nos Estados Unidos? É assim, ó, no caminhão mesmo. Vou pegar aqui a metade da faixa, que não tem ninguém do meu lado. Mas essas são as famosas mobile homes. Já cheguei em casa, pessoal. E já fui ali no correio, ver se tinha alguma coisa e tem. E aí a gente vem aqui pra ver o que é. Vamos lá. Hum, o que que é? Pegou a minha capinha do meu computador novo e eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar ali em casa. A Heloazinha dormiu até chegarmos aqui em casa. Ela acordou um pouquinho, eu comecei a passar a mão no pezinho dela, ela dormiu de novo. E é isso aí. Fizemos uma ótima viagem, graças a Deus. Apesar de ter aquele acidente na estrada. Mas estamos em casa, está tudo certo. Chegamos em casa, Largo Cilar. A gatinha tá aqui. Nessa trip, ela não foi comigo, mas tinha alguém cuidando dela pra mim. E agora vamos ver a bolsa do computador que chegou aqui pra mim. Olha só, olha só, olha só. Vamos ver se vai ficar bom. Dá um izinho pro pessoal. Tava dormindo. Paguei 13 dólares na Temo. Vocês conhecem esse site? Tem coisas baratíssimas lá. Uma malinha dessa daqui, por exemplo, na Best Buy, ela ia estar em torno de uns 50 dólares. Coube certinho. Tem um zíper aqui na frente. Ah, e tem mais uma abertura aqui, ó. Bem pequenininha. Mas tem mais um zíper aqui. Olha só. Bem legal, gostei. Ficou muito boa. E eu vou arrumar as coisas da viagem aqui em casa. Vou lavar algumas roupas. Vou deixar tudo pronto. E eu acho que em breve já estamos voltando pra essa cidade. Mas eu vou contando pra vocês mais pra frente, beleza? Um beijo pra vocês. Gostei muito de fazer esse vlog e mostrar mais uma cidade pra vocês aqui do Texas. Se inscreva no canal, comente, deixe seu like. E sejam muito bem-vindos. Até o próximo vlog. Tchau, tchau.